Boa noite. Boa noite. O senhor é? Matheus, mais conhecido como Paco. O senhor trabalha com o que, Sr. Paco? Ah, tô pornô. Então é Paco e Rabanne? Bem isso. Por que tu pensa no machucar meu grelo, não, gente? Acho que foi com outra coisa, né? Por quê? Ah, tem muita coisa. Eu sou virgem, não sei. Você acha que tem bastante conhecimento já no meio, não acha? Me conhecem mais no meu meio do que eu conheço no meio dos outros. O senhor se orgulha de estar sempre dando duro no seu trabalho? É bom porque geralmente não preciso puxar o saco de ninguém, né? Posso fazer com o saco do Rafa pra poder alimentar meu casamento? Deixa quieto. Mas apoia na minha testa? Eu faço o quê com ele? Porque ele fica me atrapalhando. Eu tomo uns golpes de saco às vezes da cara que me atrapalha. Depende do saco também, né? Qual o tamanho do saco ideal? O tamanho do seu saco, senhor? Vamos trabalhar com as verdades. Depende do clima, né? Hoje, por vista, ele tá... Tá só o Tartaruguinho aqui pra fora, né? Agora, quando tá calor, é o caô. Gente, desligou o funcionário do estúdio? Eu quero ver o negócio. Se te perguntam, amor, como é que foi no trabalho? Você fala, cara, hoje foi um dia de cu. Cansativa, mas gratificante. Um dia de cu pro meu trabalho é ruim. Pro senhor é um belo dia. Pra mim, quer dizer que eu ralei, né? Qualquer atuação sua deixa os seus colegas de boca aberta? Geralmente, eu sou bem elogiado. Pela boca aberta? Eles me conhecem mais na palma da mão. Sei como é que é a pinhetinha? Pá, 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 pá. Inclusive, eu vim pra cá, eles vaziam o saco. Ah, senhor! Um programa sério, você falando que bateu punheta de vir pra cá? O que é isso, senhor? O que é isso, gente? Eu sou ator pornô. Quantas fodas por dia o sindicato permite que você dê? Depende. Ganhando ou só no off na... Peraí, mas, por exemplo, eu tô entrevistando aqui, eu vou pra casa e não quero conversar com ninguém. O senhor fica comendo gente, quando você volta, eu como mais gente? Eu ainda tenho minhas mulheres esperando em casa. Minhas mulheres? Tenho a minha mulher, mas eu tenho as amigas dela, né? Ah! Menina, eu não me acostumo com essa juventude. Qual é esse relacionamento aberto? O meu relacionamento, ele é um aberto involuntário. Ou seja, eu não gostaria, mas eu acho que o Rafa abriu. Então você pode pegar as amigas das suas amigas? É. Como é que eu posso ficar amiga da sua mulher? Ah, eu te passo o WhatsApp dela, pô. Bacana. Pode ser? Ela também é atriz pornô? Não, ela é endocrinologista. Ela fica mais com ciúmes, né? Ela gosta também, então todo mundo sai no lucro. E vocês se conheceram no trabalho? Não, nem de skate. E foi foda, né? Se o seu trabalho de estresse, o que é que te relaxa? Planilha de Excel? Doutor, não ficar usando muito o teu palo, não desgasta ele, não? Já, às vezes, eu me acerco até mais. Senhora, por favor. A senhora perguntou quanto é que deu na medida. Que isso, senhora? Pelo amor de Deus. Ela perguntou pra gente quanto é que... Depois eu falo pra ela ali no camarim. Mas ela pediu pra eu falar aqui pra... Vou te perguntar aqui. Às vezes, duas mãos não dão, né? É que a minha mão só pequenininha. Isso aqui é nove centímetros. O senhor é contratado, pessoa física ou é paujota? É... CLT, tá? CLT, não. CLT bunda comigo. Você é escorpião, seu signo? Não, eu sou a história. Sabe como é que é, né? Não, eu só conheço escorpião. Seria certo dizer que a sua profissão de torponô é um tapa-buraco? É, eu posso dizer que sim. Se alguém te passa um cheque, o senhor dá o troco? Já recebeu ali um rollerite e pediu um contra-cheque? Depende do cheque que você tá passando, né? O cheque é o seguinte. Eu tô trabalhando aqui. Ó, eu sou um... Eu sou... Como é que eu vou explicar? Eu sou o cu. No que você vem aqui, o meu almoço de 92, infelizmente, tem um recadinho pra te dar. Quando pedem um capital de giro, o senhor faz um pirocóptero. Venha bem isso. Eu não tô feliz aqui. Quanto é que você acha que eu pagariam pra mim? Que antão pra tu fazer uma cena. Diga pro advogado, tô fora da Globo, tô curtindo amanhã. Tô embora. Gostei. Você também pega meninos no seu trabalho? Pelo dinheiro. Quanto é que tá rolando? E eu tenho uma parada de verdade. Isso aí você pode perguntar pra vários atores da Globo. Mais de 30, mais de 40. Porque eu não dou pra galera. Mas eu já trabalhei muito... Porque eu tiro meus dentes. Eu faço uma pressão boa. Ah, Fica, como é que vocês fazem pra ficar com o pau duro antes? Você pede pro amigo, ô. Aí, Wilson, namorar aqui que tem que trabalhar agora. Ele fica, tipo... Eu acho que depois de um tempo, você já sabe se ele vai ficar duro ou mole, né? Agora você tá com o pau mole, né? É, tá mole. Posso ver se eu consigo fazer o pau subir com a força da minha mente? Eu senti uma coisa aqui. No seu trabalho, toda reunião é suruba? Não. Mas eu tô em casa de problemas elétricos. Fio Terra Resolve? Não. Não gosta, não? É. Aí me incomoda também. Porra, eu tô lá me divertindo. Isso aqui, porra, enfio um dedo no meu cu. Porra, não dá. Caraca, meu irmão. Eu tô matransando. Fico tentando fugir. Sabe, fazer uma trix. Mas ele fica... Vai tentando e ele vai... Nossa, desagradável. Eu não faço, não, porque as minhas unhas são grandes. Bom, vamos parar com essa imagem. Com esse papo aí, tipo... A diferença do seu trabalho para um outro é que você torça para levar esse porro. Ô, doutor, os contratos são valores fixos ou tem um adicional? Não. Você já saiu com alguém? Já reconheceu pelo pau alguém? Estava chupando um pau e falou... Alexandre? Você não acha que xinga ter, por exemplo, os pornôs, uma galera com um pau pequeno, com um pau médio? Porque a gente vê um filme pornô, vê aquela porra daquele tronco gigantesco e fala... Eu não tenho isso em casa. Prejudica a minha relação. Cadê essa galera? E eu fico bolada porque o seu pau, senhor Pacu, o seu pai, o seu pau não, o seu pai não, o seu pau é gigantesco. Então, mais consciência. Põe a mão na sua cabeça e tenha mais consciência. Vamos só aricalizar aqui. Como é que é teu gemido? Vê o meu, tá? Eba, 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 eba. Não sou surrozinha. Ah, mais dedanagli. Ai, 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 ai. Num beijo técnico de novela, os atores não enfiam a língua na boca um do outro. Existe pirocada técnica. Tipo assim, às vezes você tá fingindo que tá comendo, mas o pau tá aqui pro lado assim, ó. Castigado. Você faz personagens também? Fiz vários, né? Já fiz de... Velho do Rio, não. Mão, brusqueta? Personal tarado. Faz o personal. Pô, você quer fazer um exercício? Sempre bom, né? Vamo fazer assim. Bom, vamo, velho, vamo... Nossa, que fofo. Eu achei que eu tivesse 1,90m aqui. Aqui, faz uma parra linda. E assim, foi assim que a Graciana traiu o belo, né? Quais os xingamentos que você gosta de ouvir? Vagabundo é um que eu me amarro. Mas quando tava desempregado, eu ficava puto, não? Boadíssimo. Você já fez figuração? Ter alguém expondo o pau, você tá atrás assim? Já. O que eu esquecer o texto pra vocês? É quando você fica de pau mole, né? É... Já broxou gravando? Acontece com todo mundo. A sensação é muito? Triste. E eu não gosto quando o meu pau fica? Molho. Eu fico insatis? Feito. Com a Resolu? São. Dessa situar? São. Eu gosto mais quando ele fica? Durão. Muito obrigada, doutor! Já fez sadomasoquismo? Não responda agora, está agora no quadro. Entrevista com o especialista. Boa noite! Boa noite! Você é padre ou não? Não, não. Sou dominador BDSM. O que? Bão com isso? O que é isso? Não. É bondade, disciplina, dominação, sadismo, masoquismo. Por exemplo, eu não posso falar prazer em te conhecer, porque você gosta de dor. Não. Eu gosto de causar dor. Ah, você... Sou sádico. Ah, você é sádico. Não sou masoquista. Mas quem é o otário que fica lá tomando coisa? É, dor é um estímulo de prazer. Nem sempre tem que ser pela genitália. Ah, doutor, qual a graça se dor pela genitália? Eu quero que você castigue minha genitália. Pode colocar um grampinho no mamilo, aí a gente brincar. Eu estou com um grampinho no mamilo. Então. Toda vez que o senhor falar alguma coisa, eu vou tomar um choque. Olha, que delícia. Ai! Nunca fizeram nada em você? Nada em mim, nada em mim. Eu só pratico ato. Ah, doutor, tão injusto isso. Por que eu não posso enfiar uma vela acesa no seu cu? O que é isso? Por que? Por que, doutor? Qual o problema? A vela acesa não é pra isso, não. É pra jogar na pele. Aí você joga na pele da pessoa, já queima, a gente já faz a cremação e ela vai embora. Já vai direto. Você faz sador. Isso. Eu sou sádico. Mas como é que é? Então eu falo pra você, eu te procuro onde? A gente tem um SSC, que é São... Você fala só com segredo de táxi? SSC? PSL, PSP? Como é que é? Pois é tudo um acordo. É com consentimento. Mas consentimento, não é mais difícil machucar alguém? Pergunta profunda pra caralho, hein, doutor? O que o senhor tem aí? Tem uma colherzinha de pau aqui pra gente brincar um pouco, se quiser. Pequenininha. Entendeu? E tem um chicote também, que eu gosto de usar bastante. Entendeu? E essa colher de pau, quem é o cu que recebe? Porque eu acho assim, se enfiar no cu de vários e colocar um salmãozinho, pode servir em festa. Verdade, verdade. Deixa eu cheirar isso aqui um minutinho. Com vontade, com vontade. Meu tio Arnaldo, sacanagem. Isso aqui, então, vocês enfiam. E esse chicote, vocês... Enfina. Mas que eu gosto só de enfiar, doutor. Ah, entendi, entendi. Eu tô com uma garrafa pet aqui há cinco semanas e você não sabe como eu venho trabalhar mais feliz. Esse chicote, você... Eu chicotei na cara, mas escroto, né? Não, tem uns pontos certos, tem uns pontos que não pode. Que é a dobra do corpo. Ah, vocês não querem causar falecimento. Querem causar a humilhação. Humilhação também é um, também, dos sintomas. Mas a pessoa fala assim, me humilha, eu falo, desempregado! Trabalho por obra! É muita humilhação psicológica, sobre o tamanho do pênis... Mas isso eu já faço normalmente com as pessoas. Que palminho, querido. Tem um submisso que ele me liga toda vez pra humilhar o queixo dele, que não tem queixo. Ah, mas pode ter um rosto escroto! É isso. Qual a diferença do gemido de dor pro de prazer? Por exemplo, esse aqui é dor ou prazer. Ai, ai! Isso aí dá um sofrimentozinho aí. É o meu prazer. É o prazer. Ah, é a garrafa pet. É a garrafa pet que tá aqui. Que viu? Eu sabia. Não, não precisa dela ali. E esse aqui? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai? Ai, 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 ai! Apenas a população da Globo. Ai, 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 ai! prazer, doutor. Ah, isso é dó, né, pessoal? Isso é dó? Deixa eu ver o tom do seu gemido. Ah. Ah. Lá? É lá? É dó? O senhor sofre em dó. Que delícia, doutor. Deixa eu ver eu. Ah. O meu é ré. O meu pebre é igual o meu cu aqui. Roupas desconfortáveis, acessórios, salto machucando. Um feitite específico pra você é só o dia normal na vida de uma mulher. Críticas sociais, críticas do rabo. Muitas delas gostam de pisotear em cima com salto. Peraí. Peraí, peraí. Qual o endereço que eu posso fazer isso? Você pode pisotear uma pessoa com salto. Sim. No peito, no pênis, em tudo. Como é que eu gosto desse homem? Por que eu chutei o saco do Rafa? Ele falou, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia. Vocês estão sempre amarradões em alguém? Amarradões amarrado ou amarradões em... Já dá como quiser. Quem usa mais correntes? Um saco amazoquista ou um playboy pulserista? Ou o João Ficente de Castro? E como é ser sexy com uma algema com frufru? Porque tem também, às vezes, uma algeminha rosa, um coelhinho, uma coisinha assim. Tem bastante, tem bastante. Tem algema aí? Tem corda aí somente. A algema não trouxe hoje. Corda? Corda. Quer ser amarrada hoje? Eu tenho que te amarrar? Tenho que me amarrar também. Por que? Tem... Porque é a regra da Globo. É a regra da Globo. Então tá bom. Ah, deixa eu amarrar você. Eu vou amarrar da minha maneira. Vem cá, doutor. É o seguinte. Eu vou... Primeiro é o seguinte. Eu vou amarrar tuas mãos aqui, ó. Você faz trabalho de amarração? Ainda não. Ainda não. Estou estudando. Ai, eu queria tanto ver o ex de volta. Só que eu não vou fazer com a sua técnica. Eu tenho uma técnica de diferença. Qual é? Eu vou aqui pelo cu. Ó. Eu sou um ambrador. Merda, merda. Merda. E agora? Não, não. Eu tenho uma teoria de que mulheres gostam de serem mobilizadas na cama com algema e cordinha pra finalmente terem um momento em que não precisam fazer nada. O senhor concorda, doutor? Crítica, né? É um programa com piroca, mas também tem crítica. É crítica com piroca. Isso aqui é o Lady Night. Não tem uma palavra de segurança, né? Sim, sem ter aceito antes. Eu tenho uma palavra de segurança porque a minha xoxota está ardendo. Ou então, meu marido chegou. Vocês filmam? Eu tenho gravações, sim. Ah, doutor, eu não tenho. Um milhão. Sei o que for. Você tem a gravação? Tem, tem, tem. E a pessoa fica amarrada e o peru chega a ficar... Sabe assim? Mas aí pra isso tem que ter aquela... Tem o suporte. Aquela bico de chalê. Não, o suporte do pau mesmo. Aquele bico que fica... Aquela coisa que o Rafa tem. Aquela coisa que você pode sobrar. O senhor se bate enquanto o senhor bate? O senhor bate quando bate? Quando está batendo? Não, não. Não está batendo alguém. A pessoa está batendo. Você bate dela, ela está batendo. São quatro vezes batidas com quatro... Quantas punhetas e quantas batidas tem essa frase? E também só para quando a pessoa tem a... Não, não. Nem precisa te chegar a esse tanto. Só de um orgasmo físico, mental, assim, já sente, já está ótimo. Ah, vocês não chegam a um orgasmo... Nem sempre. Eu também não chego, mas assim... Vocês não chegam a um orgasmo coisa. Vocês chegam a um orgasmo psicológico. Gente, vai pra outra dimensão ali. Você fica fora de si. Porque diz que tem um prazer na punheta quando é... Vem aqui, minutinho, carasso. Na música A Barata, de Alexandre Pires, ela pratica sadomasoquismo. Eu vou dar a barata da barata dela. Eu vou dar a barata da barata... Calma, doutor. Toda vez que eu chego em casa, a barata... Diz aí, doutor, o que você vai fazer? Vou pegar meus chicotes pra me defender. Ele vai dar uma escotada na barata dela. Ele vai dar uma escotada na barata dela. Ele vai dar uma escotada na barata dela. Eu vou mandar... Diz aí, tá tal, o que você vai fazer? Eu vou dar um ketchup pra me defender. Ela vai dar uma escotada na barata dela. Ela vai dar uma escotada na barata dela. Ela vai dar uma escotada na barata dela. Tá demais. Aquele barulho da tocha em brasa... Sabe quando você vai enfiar uma tocha em brasa no cu? Estrada masoquista? Hã? Fetiche. Você nunca enfiou nada no cu de ninguém? Já, pô. Ah, já, né, doutor? Porque eu já enfiei e eu nem trabalho com isso. Já, já bastante, bastante. Já teve bastante. Pedem muito, né? O que mais pedem? O que eu quero enfiar, que eu não quero danificar minhas unhas? Onde que eu posso enfiar, doutor? Uma coisinha que você... Pra um iniciante que está assistindo a gente, você quer aprender a ter o seu cu danificado de idade. Um dedinho devagarzinho mesmo. Não, isso aí eu já fiz, já fiz. Ah, já? Já cheguei ao 4. Então. E vai mais homem ou mulher pedindo isso? Então, pra mim, realmente vem mais homens que querendo. Mas também tem mulheres também. E muita gente casada? Tem, bastante. Alguém da Globo? Ainda só que é. Tem como eu continuar o meu trabalho? Não, não pode falar, não pode. Não pode falar, mas... Não pode expor, não pode expor, não. Olha aqui. Jovem ou da outra geração? Mais velhinho, um pouquinho mais velhinho dele. Nuno Leão, não é? E por que eu não posso dar um tapinha no celular, essa bundinha também? Ah, esse se chama switch. É pessoas que jogam dos dois lados. Não, se chama Kéfere explicando coisas em inglês. A surra de pau mole é uma prática sadomasoquista? Olha, eu odeio quando tentam bater com aquele pau meia-bomba na minha cara. Sabe aquele pau que tá... Que não entendeu ainda a que veio? Tá xuxa, sim. Fico super chacheada. A grade de humor do multishow é sadismo? Será que isso é só pra eu falar aqui, ó? É de casa. É de casa. Depois de montar uma enjelca com cordas, gancho, rolesa e se vestir de couro. Como é que você faz pra depois de tudo isso você ter força pra transar? Eu fui danificada. Abrindo no meu cu com uma grande tangerina. Me abrindo no corpo com um minutinho de sabedoria. Como é que eu vou ter força pra chupar alguém que já não tenho força há mais de dez anos? É. Isso aí nem sempre rola sexo. E a pessoa vai lá porque ela gosta de sofrer com você. Isso aí. Então, se esse bigode já começa a sofrer melhor. Então, americano também tem esse músico. Tem também aqueles caras que são tipo assim, é, meu irmão, porra, não sei o que, e chega lá e fala, me trate como um coelho, me trate como um coelho. Tem. Eu sou um esquilinho. É, tem um pet play. Pet play? É. Quase os bichos. Pega e joga bolinha. Você joga bolinha, ele vai correndo e tudo isso. Então, eu perguntei o seu nome, né? Don Orion. Não é de verdade, porque ninguém chega lá do cartório e fala Don Orion. Mas você não pode falar o nome verdadeiro? Pode, digo. É que dá uma... Qual o seu nome? Capitão Caverna. Qual o seu nome? José. Bom, obrigada por vir aqui. Tô pra me humilhar e ser humilhado. Você foi perfeito pra isso. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Júlio Peixoto. Primeira voz, né, doutor? Estanto da aula. Você dá aula de quê? Polidense. Mas você faz o que com a barra pra ficar no dedo da sua garganta? Você acha uma barra da aula de polidense, não? Eu acho divertido. Doutor, essa é uma roupa específica pra polidense? Não. Ah, você escolheu o vir de boy. Ah, eu escolhi vinho. Tá bonito. Deixa eu ver. Dá uma levantadinha. Olha! Gostei, doutor. Deixa eu ver de costas, doutor. Deixa eu dar uma olhadinha. Depois é o senhor que lava ou não? O resíduo, porque é um fio dentalzão, né? Que chega dela. Abertura de vezes de 10 a 5 centímetros, né? Doutor, como é uma aula de polidense? Tem que ser alongado, por exemplo. Você tem um corpo. Um corpo vivo ou pode ser um... Um corpo vivo. Por que a viíle da Gressenho e Barbosa, que é um prendimento, né? Aquilo ali, ela abre de uma maneira. Ela se abre como uma grande tangerina, onde a gente vê antepassados nossos pelo canal do tempo ali. A gente vê a volta do vídeo show, a gente vê tudo ali, né, doutor? O senhor também se abre todo? Depende do humor, da vontade. Você tá com vontade hoje? Hoje eu tô mais tímida, assim. Tá tímido, doutor? Hoje eu tô de calça. Um fio dentalzão desse, você tá tímido? O que é isso? Se não, eu ia estar sem a calça. Mas, por favor, doutor. Qual o seu alongamento, pra dar uma olhadinha? Não, melhor, melhor, melhor ficar assim. Doutor, o senhor veio com o body cravado no rabo. O senhor não pode fazer um alongamentozinho, o senhor não faz aquela perna aqui? Vou botar na mesa aqui, tá bom isso. Faz. Sai, doutor, saí até eu. Vai, vamos ver até onde vai. As duas, vamos lá. É, aí fodeu, aí fodeu. Gente, perdi meu grelo. Cadê o meu grelo? Um peixe tem pós, um fluencer pós, você desce no pós. Comente a relação entre os três enquanto gira loucamente. Boa, doutor! O dia inteiro subindo e descendo barras pra tentar apagar o fogo de alguém. Os bombeiros foram os primeiros polydancers? Tem um movimento que se chama bombeiro. Aí como é que é o movimento do bombeiro? Desce, tem que subir, tem que ir lá no alto e descer escorregando. Ah, eu faço bombeiro! Eu faço bombeiro. Volte e meia eu faço. O senhor já escorregou no poly de um bombeiro? Já. Mas não foi pra frente? Foi pra trás, né? Pra frente, pra trás. O senhor já subiu no polydance? E no que desceu escorregando já entrou no palo. Foi gostoso. Você é uma safadinha, né, minha princesa? É o meu polydance? Dense. Ele tá com um bó? E no cu. Na sua profissão, o senhor está sempre com o pau na mão? Sempre. E no lazer também, né, doutor? Ultimamente, menos do que eu gostaria. Oh, gente! Pegou uma fragilidade do doutor aqui. O que houve, doutor? Tô segurando muito mais no pau do trabalho. Ah, você tá falando de polydance? É. Ah, gente, doutor! Não, vamos recomeçar, porque... O que é isso, doutor? O senhor dá uma lubrificada ou sobe e escorrega a seco? Não, se lubrificar, já era. Você tá falando do que agora, doutor? Do polydance. A seco não dói muito? Não, a seco tem que ter o atrito. Por isso que a gente fica mais pelado fazendo polydance. Porque quanto mais atrito, mais movimento você faz. Mas o atrito dói demais, doutor? Dói. Mas passa. Mas passa depois de uma semana e até lá eu não consigo me locomover de pequenas distâncias, doutor? Tudo que dói, passa. Tudo que dói, passa. Não, acho que não, hein? Tudo que dói, passa. Vamos ver. Manter o polyseco é um desafio? Vamos concordar. A gente tá falando de quê agora? É, de polydance. É do verão, sim, no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente sua muito, então... Fale por você. Eu não tenho nenhuma glândula surdela, ex-ess. Não, eu também não, sabia? Ah, amigo giglão do Lais, amigo giglão do Lais. Eu amo essa banda, amigo giglão do Lais. Doutor, imagina aqui uma dancinha pra mim. Faz uma dancinha pra mim. Imagina, não só pode imaginar o senhor dançando. Ai, meu Deus, não. Não põe Deus no meio do polydance, não. Não põe aí. Tá, eu vou chegar aí. Vem, vem, vem. Legal, doutor. O senhor já se enroscou num pau muito gelado? Do polydance. Tem um trem. Que polydance, doutor? Esquece o teu trabalho. Vamos se divertir aqui comigo. O que é isso, por favor? Pode falar o que você quiser. Depois de um trem no poly, fica com um odor natural de xereca campestre. Tem que passar álcool sempre. Os outros... Mas passa no poly, ou... No poly? Ah, no poly. Porque o que foi passado realmente dói muito, doutor. O álcool 70 vaginal, ele é caso uma ardência terrível. Ele não se impede de muita coisa. Tem que limpar. Quando você chega na aula, você sabe quem usou o poly pela fungada? Ah, Arnaldo? Por que sentiu aqui pela fungada? Veja um cheiro a um poly, não? Não, lógico que não. De quanto em quanto tempo você luxa o seu poly por dia? Qual? De que você tá falando? Vamos lá. Não coisa é... Eu tenho um body fiado. Eu tenho um body bo 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 bo. Eu tenho um body fiado. Eu tenho um bo 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 bo. Body fiado. Body fiado. Body fiado no meio rápido. Body fiado, tá? Eu tô confuso. Doutor, a gente faz isso com as pessoas mesmo. Tem um arquiteto que até hoje tá girando, não voltou pra casa. Uma dança mais calma e besuntada de milho é a polenta. Nossa, foi horrível essa piada. Eu tenho um body... Eu tenho um body fiado. Vai. Tenho um body fiado. Tenho um body fiado. Aonde? Sua banda preferida é The Police? Eu tenho um body fiado. Eu tenho um body fiado, yo. Vamos fazer uma outra dança agora, É. Tá. Borboleta, te amo menina louca. Te amo Rosana, te amo Marielle. Você é muito grande. Eu tenho alegria por estar aqui e tenho lubrificações. Me chamo Polidense, 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 Poli, 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 Poli do meu, Poli criado louco, tá? Não gostei da pergunta, é essa música. Tentei me pendurar no pau de meu namorado e fazer a posição flash-flop, um rodatório invertido, infelizmente ele está internado com lesão Polidenseana. Posso me considerar campeã? Poli, Polidense, Polidense, Polidense. Se eu subir num boli e ele desmanchar, em vez de Polidense, é um molidense? Eu tenho um body fiado, tenho um body fiado. Poli que nasce torto, nunca se endireita? Nunca. Agora vai até responder as perguntas. Olha só essa sua moda pega, que isso, doutor? Tenho sudorese nas mãos, posso fazer Polidense sentada? Você pode botar o cotovelo aqui e dançar. Como? Faz aí pra mim. Vou pagar 200 reais pra isso, doutor? Tenho labirintite e virilha suada, por isso tenho medo de nunca mais parar de girar. Já teve que interferir numa girada infinita? Ela não devia estar fazendo Polidense. Você não sabe quem é ela? Ela é minha avó, que já morreu. Tadinha, mas é labirintite e virilha suada. Tadinha não, ela mereceu. Ela foi feliz. Não foi não, foi muito traída pelo meu avô. Se eu engravidar de um Polidense, meu filho vai nascer um pau de sebo? Eu tenho um body fiado. Como é que eu posso treinar o Polidense em casa? Se eu tenho um pole ali de, sei lá, 15 centímetros? É diferente, é outra técnica. Qual o maior Polidense, o pole que você já pegou? Cano. É de tamanho, de altura ou de milímetros? Doutor, que é de litro, água ou com... Eu não sou engenheira matemática, não, eu sou uma vagabunda só, querendo fazer uma pergunta aqui, doutor. De 5 metros. Aí você explodiu. Meus lábios vaginais têm me ajudado muito depois do Polidense. Tenho tomado café sem as mãos e nem os pés. Preparo minhas refeições usando apenas meus grandes lábios. Enquanto os pequenos fazem pequenas coches de tricô. Este é um benefício comum do fortalecimento da minha vulva ou eu sou uma mutante? Porque fortalece a vulva fazer Polidense, não fortalece? Ou só danifica? Você não conhece tanto de vulva, né? Não, nunca vi. Eu não tenho o menor problema. Você não quer ver uma vulva mesmo, doutor? Não. Sério? Perde nada. Doutor, eu já fiz Polidense para resgatar a minha feminilidade, mas eu resgatei uma cirurgia, um merne de disco. Eu tenho um bórum enfiado. Eu tenho um bórum enfiado. Acha que o Polidense ainda não se tornou um esporte olímpico? Tem tudo que a gente gosta. Força, agilidade, acrobacias, rolas saindo da sunga, frio dental atochado e um pouco de cu. Sabe por quê? Porque as gynastas não usam um... Uma calça jeans. Não! Elas usam bórum enfiado. Elas usam bórum enfiado. Muito obrigada! Se vai sozinho, não responde agora. Se vai do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Alex Bacala. Sou hair stylist. Hair stylist? É. Sou brasileiro? Sou, paraibano. Ah, que demais. Adorei, doutor. Sim, mas eu só tenho um sotaque que eu achei que fosse americano. É? É isso, doutor. Sim. Que lindo. O senhor é hair stylist. O senhor ganha para dizer que as pessoas são cafonas, são bregas, são mal vestidos. Como é que eu faço para ser hair stylist também? Porque eu já faço isso de graça. O pessoal confunde muito com consultor de imagem. Então, se você é sincero? Sim. Estou escrota? Gostei. Seu estilo eu gosto. É um estilo dramático. Mais tirulipa, depois da guerra. Com um metro e cinquenta é possível dizer que eu posso usar alta costura? Baixa estatura? Pessoas meio fio, elas podem usar alta costura? Pode. O senhor tem quanto? O senhor também é mais miudinho, né? Eu tenho um metro e sessenta e oito. É uma mentirinha nossa, né, doutor? E o senhor está vestindo o que hoje? Fala do seu look. Dramático, para combinar com você. E uma franja marboneca também para atrapalhar do sol, para falar no... O senhor veste alguém famoso? De algumas pessoas que eu prefiro não contar o nome. Falar o nome agora, mas... Porque brigou, né? Não, não é que é isso. Estou gostando do senhor, sabia? Sou casado? Está... Ih, eu quero pegar isso. Chegamos aqui no ponto. É música de tristeza. O que houve? Viajou. Com outro? Não, para trabalho. É, o que o senhor pensa, né, doutor? Viajou a trabalho, volta todo manchado, mordido e molhado. Uma sunga branca. Todo machucado. Mas não quer falar o nome, né? Não posso. Não posso falar o nome de ninguém, né, doutor? Você procura pela polícia, não? Não. Você gosta das roupas da Virgínia? Fonseca? Hã? Qual da Virgínia? Novique. Quem é fonseca? Caramba, não sei. Fonseca. Acho algumas coisas, eu gosto, sim. Acho bacana. Tem algumas coisas legais. Eu gosto como você educada para dizer o seu não. Por que a Bruna Casini põe uma roupa e fica moda e eu ponho? Parece um naufrágio. A galera põe uma roupa de frio e fica bonita e eu pareço o Dano De Vito. Você é elegante. Não, doutor, só uma tartaruga. O inventor da ombreira foi Renato Aragão? Qual a diferença entre cetim e bucetim? Eu sei que cetim você vê sempre, agora bucetim a gente não vê um tempo, né, doutor? É verdade. Há um tempo que tá mais difícil. O senhor tá animado? Tô vendo sua armada e é barraca. É correto afirmar que uma coelha freada tem um toque de cocô Chanel? O pior de cagarem em banheiro público é quando você sente a balenciágua na bunda. Você vê os atores todos se trocando de roupa, né? Quem que você indica aqui pra mim? Não gosto de falar o nome. É melhor. Não gosto de falar o nome. Você tá tanto de chopar. Sabe essa marca? Chopar. Você tá tanto de chopar. O senhor cospe ou engole? Engole. Engole, doutor. Mais de quem? Não pode falar o nome. Minha melhor amiga Leda pediu uma rasteirinha pra ir numa festa. Eu dei uma banda naquela filha da puta que ela caiu de cabeça no chão. Com que roupa vou para a delegacia? Quais são as cores de uma entrevista de emprego? Aqui um bando desempregado, tem nada pra fazer, fica estilagem aqui. Que roupa você vai pra uma entrevista de emprego, por exemplo? Sóbrio. Um jeans, uma camisetainha. Qual o limite para ir mal arrumado a um shopping? É quando apareceu uma roupa que o David Brasile usaria? Apelidei o marido de Petit Poir por conta das suas bolinhas. Gostou, doutor? Aqui é assim, 10% de cultura, 90% de piroca. Estava andando pela hora de jogar pra cabana com o meu vestido de estampa de oncinha, quando o rapaz encostou o seu carro e me elogiou, me ofereceu 50 reais. É assim que você ganha dinheiro com a moda? Você sente o cheiro de couro de longe? De quem? Não posso falar o nome. Gostei. Você pode criar essa bordão, doutor? Lógico. Vamos fazer? Vamos. Eu falo uma pergunta, qualquer pergunta você fala. Não posso falar o nome, tá? Tá bom. Meu marido sente muito frio nos membros. O senhor sabe onde posso encontrar uma bela manta de pirô crochê? Não pode falar o nome. Boa. Agora vamos criar outro bordão. Franja boné, fran, 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 fran. Tatuagens escrotas, boné pra trás e uso excessivo de corrente. Como identificar rapidamente e tratar os sintomas de neymarização? Franja boné, fran, fran, fran. Vamos criar outro. Eu uso jaqueta pra esconder minha teta. Muitas pessoas consideram a GQ um ícone fashion. Quem, doutor? Quem? Eu uso jaqueta pra esconder minhas teta. E agora você vai discordar de mim. A senhora é muito simpática demais. Agora ela vai falar assim, não! Eu não admito isso, vagabunda, tá? É recomendado meter o ferro na saia de pregas ou vai me causar hemorroidas? Eu não admito isso, vagabunda. E agora é, mamãe, mamãe, Arde como bom, belê, blê. Arde como bom, belê, bom, bom. Arde como bom, belê, blê. Arde como bom, belê, blê. Tá? Tá. Você já deu o seu xanel? O senhor vê com bons olhos use de sobretudo e de sobre rolas. Esse não tinha, doutor! Respeite as regras do nosso programa. E agora vamos ver mais um. Agora é o de eu meter a mão na tua cara. Sua puta de primeira, tá? Tá. O senhor gosta de enfiar as coisas na prechete e na bolseta. Vou enfiar a mão na sua cara, sua puta de primeira. Boa. Doutor, o senhor é ator. O senhor é um ator que eu descobri aqui no nosso programa. Cara de medo. Cara do Maxi Velhinha. Desespero. Igual a do medo, hein? Igual a do medo. O procedimento impediu a dificuldade de se expressar direito. Agora, cara de alegria. Boa, cara de alegria. Tristeza. Dormindo, né? Tristeza, mas dormindo. Agora, cara de arrogante. Olha! Porque a sombra da estrelha também já puxou o tom, porque não tem nem como você, né? Agora, a cara de sedutor. O que é isso, doutor? Não me faz te beijar aqui agora, né? Ô, gostou, careca? Levanta, levanta, levanta. Salvei aqui, hein? Agora, doutor, é o seguinte. Eu vou fazer, você tem que ficar imóvel. Assim, ó. Com a mesma cara, assim. Nem respirar, nem piscar. Cara, assim. Quando a ambulância chegar, a gente acorda. Não, agora é assim, ó. Já fez uso de um piraquê, uma piroca cheia de paetê? O suspensório de piroca, a suspiroca, é uma tendência para 2025. As roupas vestem melhor em quem tem fisico de rola? Pode só assim, ó. Demonstra com o rosto onde o senhor gosta de colocar pequenas pedrinhas de varovski. Maravilhoso! Muito obrigada! Maravilhoso! 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 Maravilhoso!